Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, os senhores professores, já cumprimentei os meus colegas aqui presentes na revisão constitucional. Sobre este tema, estava aqui a ouvir, já não tendo bem presente o que dissemos quando o assunto foi discutido verdadeiramente, mas, enfim, a partir de quando sabemos aquilo que dizemos não interessa recordarmos o que dissemos lá atrás, há aqui um conjunto de, sobretudo, reflexões ou posições que queria partilhar mais do que perguntas que vos queria dirigir, até porque as duas intervenções foram em sentido muito idêntico, no sentido de motivar a Assembleia da República a proteger ou dar condições para proteger o mirandês. E a Assembleia da República, naturalmente, tem meios, não são necessariamente estes, estes que aqui estamos a discutir, será eventualmente um primeiro passo, mas claramente que isto é uma aposta que compete ao órgão executivo, compete ao Governo, fazer, sem prejuízo obviamente da importância da alteração que aqui estamos a discutir. Dizer também, creio ter dito quando o artigo 73 foi discutido, que apreciamos a circunstância de alteração ter sido colocada neste artigo e não no artigo 11º, nº 3, que é o que refere a língua portuguesa como sendo a língua oficial em Portugal, e portanto que é a forma correta de o fazer e também, enfim, para não ser acusada a esta alteração de algum atrevimento, digamos assim, não é? Porque também não é esse o objetivo. O objetivo aqui é proteger efetivamente o património cultural. Eu, aliás, estive aqui a tirar umas notas muito rápidas, porque lembrava-me de ter estado a fazer uma organização cronológica daquilo que nós somos, aqui há umas semanas, até para uma discussão familiar, então eu levei os meus filhos muito recentemente a Leão para lhes mostrar que eles são aquilo, ou seja, que eles são aquilo porque nós portugueses fomos aquilo, ou pelo menos nesta zona onde está o mirandês, ou seja, acima do norte, fomos leoneses durante 378 anos. Se nós somos portugueses há 895 anos, nós fomos leoneses 378 anos e fomos sarracenos 39 anos, foi o califado humeda, não é? Fomos Visigol de 126 anos, fomos Sueiros 174 anos e Romanos, ou Império Romano, 629 anos, quase tantos como são os portugueses. E eu fiz estas contas um sábado de manhã, que é quando eu não tenho o Parlamento a exigir de mim, e portanto 629 romanos. Os do norte, eu disse isso, os do norte. Não, porque aqui para sul foram sarracenos muito mais anos do que isto, muito mais. Eu tive a ocasião de dizer, acima do douro, acima do douro. E os meus filhos são de Guimarães, tanto leveis a Leão para ver. Enfim, tirando esta parte que interessa, isto é a multiculturalidade da sociedade portuguesa. E aliás, isto é um tema muito presente no debate político, muito presente, que é quem tenta concentrar aquilo que nós somos como povo naquilo que recebemos nos últimos 40 ou 50 anos, não sabe o que é Portugal. E não sabe o que é o português. O português é isto, durante não sei quantos anos é isto, durante não sei quantos anos aquilo. Isto é o português. Isto é o que é o nosso país. E já para não falar de todas as influências que, enfim, o antigo Império Ultramarino trouxe, obviamente, para o nosso país. Isto é o que nós somos. A multiculturalidade está no nosso sangue. É a nossa essência. E portanto, não deixa de ser curioso que o nosso país, por exemplo, tenha uma disciplina no ensino secundário que seja espanhol. O que está completamente errado, porque essa língua não existe. Existe Espanha como país, não existe espanhol como língua. Existe o castelhano, que é aquilo que provavelmente se quer dizer, mas é o Ministério da Educação que faz isto, vejam lá. Mas, enfim, existe castelhano, existe vasco, existe galego, enfim, existem muitas línguas. Catalão, não existe espanhol. Existe o Estado espanhol. Mas a verdade é que nós ensinamos isto aos nossos filhos. E por isso, o mirandês, eu não sei se já estou quase num fim do meu tempo, o mirandês é, por isso é que eu peguei neste período leonês de 378 anos nesta zona. É a herança dessa altura. É um repositório desse período histórico, que é um período muito significativo. Por isso é que é multissecular. Porque se é, portanto, deixem-me cá ver que eu isso tive que apontar, que não sei o que é dessa, desde o ano 750. Portanto, foi 750, desde Covadonga, não é? Que Leão toma conta desta zona, até depois já a independência do Condado Portugalense, em 1128, na minha versão. E, portanto, o que significa que é, de facto, muito tempo. E se isto é um repositório histórico de algo que nós fomos durante 400 anos, é óbvio que tem que ser protegido. Na minha perspectiva e na nossa perspectiva. Porque isto é aquilo que nós somos, nós somos o que fomos. E, por isso, obviamente que tem que ser protegido. Aqui, do ponto de vista constitucional, se esta for, se isto for um salvo conduto, não é? Se esta for uma abertura legislativa e, neste caso, com a dignidade constitucional, para que depois, sem entrar em detalhes, se vai haver imposição. Concordo totalmente com o que disse a Sra. Deputada Alexandre Leitão, que não pode haver imposições. O que pode haver é esta abertura para que o Portugal, como sociedade multicultural que sempre foi e, no que depender de mim e do PSD, há de continuar sempre a ser, defender aquele que é o seu património histórico. Com uma nota que era com isto que eu queria terminar. Eu acredito sempre muito pouco nas imposições burocráticas ou formais ou estatais para a sobrevivência, seja o que for. Quando assim é, normalmente já não há razões para sobreviver. Quem acredita, e eu acredito muito, na autodeterminação dos povos e na autodeterminação em geral, a verdade é que acredito pouco na manutenção artificial de determinadas matérias. O que significa o seguinte, se o povo desta região quer o mirandês, o Estado tem o dever de dar condições para que o mirandês se mantenha. Mas já não concordo tanto que o mantenha independentemente da vontade do povo. E isto é muito importante salvaguardar. Eu, de muitas tradições culturais, sem entrar em detalhes, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, dizer que tenho dito várias vezes que quando uma tradição cultural é mantida com fundos comunitários e tal, eu percebo a dimensão em que nós estamos a querer manter algo, mas já estamos a segurar. É preciso, é impulsionar e, sobretudo, respeitar a vontade popular, que é a essência de tudo isto. E quando o povo quer o mirandês, o mirandês vai-se falar em todo lado, independentemente do que se faça na revisão constitucional ou noutras dimensões legislativas. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela telonense. Obrigado. Obrigado.